Bom dia! Bom dia! Realmente bom dia! Acordamos cedo, 5 horas da manhã Já estamos na estrada Está escuro ainda Tem que ligar a nossa mega rua da Power Luz A Power Luz do Israel E estamos indo O Daniel acordou também O Daniel está lá já Espletado já Dá para ver a Raquel aí É, acho que está meio escuro lá atrás É meio escuro ainda Nos final da semana Nós estamos indo lá para Bombinhas Num camping que vamos estar conhecendo Paraíso Tropical Isso mesmo E depois no sábado Nós vamos ficar de sexta Que hoje é feriado na nossa cidade Vamos ficar de sexta para sábado E de sábado também estamos indo Estamos indo lá na Parada Verde Eita nós É muito cedo, muito cedo Vai assim mesmo E lá a gente vai encontrar Todo o pessoal do Combinheiros Rever os amigos E no domingo com certeza vão estar Participando do evento que vai ter de Kombi E também revendo mais amigos E revendo pessoas E conhecendo pessoas Então vai ser bem legal Isso aí Vocês vão estar juntos Né? Participando com a gente Vocês vão estar juntos com a gente Beleza gente Bora né? Bora lá então Vamos entrar no posto agora Para pegar os amigos que estão indo juntos E seguir uma viagem Acompanha mais essa viagemzinha aí da Kombi Cristine Cristine Beleza? Tá bom Beijo Tchau Então Chegamos já em Porto Belo Ó O sol já está forte já Está quentando Está quentando Está indo para trás Vai estar na frente Estão revezando agora né Raquel E estamos seguindo para Bombinhas Acho que mais uns 15 minutos Estamos chegando lá O trânsito está bem sossegado Na sexta-feira Então não tem muito estresse Vai de boa E se você chegou agora no nosso canal Se inscreve Curta Compartilha Seja muito bem Seja bem vindo Então galera Aqui Estamos subindo agora uma serrinha Que vai dar lá em Bombinhas E aqui assim Ali na frente tem uma Um pedágio Para entrar na cidade Porque Bombinhas é uma entrada só né Então Tem um pedágiozinha ali Tem que pagar para entrar na cidade E tal A gente vai ver agora os valores né Porque você mesmo que funciona Vou te passar para vocês aí Beleza? Então Ali passamos Passamos ali agora no pedágio Mas a gente vai pagar na volta Como tem esse trânsito aqui Daí Para passar na ida agora Vai ficar muito Muito tarde Pera que eu sei Dá para pagar na volta Então na volta Quando a gente vai indo embora A gente passa ali e paga né Fica a dica Aí os valores eu não sei Vou ver na Vamos lá 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 Tá gravado gente Vai Cedo Aqui é o camping Paraíso tropical A gente vai escolher uma Plataforma para poder botar As barracas Motorhome Tem uma sala de jovens Olha a churrasqueira Tudo ali ó Pode falar filha Desculpa Tem a churrasqueira Olha ali Tem churrasqueira Tem pênis Churrasqueira Vamos pegar uma área com sombra aqui né Sandra É Essas árvores aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tá legal que abri na frente aqui tem sombra Não, não Olha lá Olha lá Turiscar 2017 lá Turiscar 2017 Esse ali custa só 290 mil reais Daquilo ali Ah vamos comprar uns dois aqui Comprar uns dois já Vamos pegar aqui ó Essa área aqui boa Erazinha boa Então Vamos ali botar a Kombi aqui Que é a área de convivência que a gente vai montar agora Todo e As demais dependências É Dani? A gente já tá calçando na mão É Tá sozinho ainda Tá o Sandro? O Sandro lá vai fazer o Time Lapse O Josué vai montar a casinha também É nóis Então Aí ó Começamos já a montar Campamentos Barraca tá sempre Semi montada Agora eu vou lá pra dentro Pra finalizar os detalhezinhos dela Todo Blue Camping Novidade Novidade Todo Blue Camping Dois minutos tu monta ele 100% Olha só Tem uma estrutura aqui Tem uma estrutura aqui Tecido Não é quente É fresco Olha só Tamanho ótimo Dois e meia por dois e meia Perfeito Perfeito pra Kombi Leve Então Agora vamos lá Fazer um Tomar um cafezinho Pra depois nós terminar a montagem Quase não come? Olha lá o sino já tá agarrado já na E que a gente vem acampar Tem a fartura já viu? A gente vem acampar É só assim Só come Não dá pra fazer regime né Olha Dani Vamos comer Vamos comer Ó o Daniel já tá ali brincando já ó Ô Arthur dá um tchau aí Tchau Fala Daniel Manda beijo Manda beijo É a cara dele Vamos comer Vamos comer Que tal? Que tal? Que tal? Ó Tá montando aqui ainda Olha lá A casinha nossa lá Montadinha Ó Olha que legal Ô Júlia Eu aqui Não vi Não vi Ô amor Amor Olha Amor Tu vai ter que começar a montar a barraca Porque a Júlia monta a barraca deles lá Ah vai ver algumas coisas É Não Mas o Júlia não arruma nada É o Júlia que monta a barraca Não O Sander quer botar a mulher pra trabalhar agora Não olha Pra acabar né Sabe porque o O amigo dele ali ó Olha lá Olha quem monta a barraca Que que monta a barraca aí? Bota a barraca Olha lá ó Sobra pra mulher botar a barraca Não vai ser o que né? Não Ela tava lá tomando café E ele esperando assim Ah vou esperar ela vir pra montar a barraca Aí ó Fazer o que né? Quem pode pode né Aqui ó Salinha aqui não Salinha ele Ele quer botar a mulher pra fazer a barraca Não olha Aqui não Aqui eu já montei tudo ó Montei todo Sofriu montar a barraca né? Hum Rapidinho né? Tá ficando sentando É É Vamos lá Fazendo aquela carninha Fazer uma carninha né? De toda a estrutura de churrasqueiras Churrasqueirinha, pia A galera tá tudo lá jogando lá Nós estamos jogando sanduquinha A galera tá fazendo ranhinha Mas estamos aqui de boa Depois eu vou fazer um tour pelo camping pra mostrar pra vocês o camping E aí pessoal? E aí? Fazendo a maionese? Já tá feita Oh já tá feita já Só falta a carne então Então vamos agilizar a carne aqui então Not bad Almoço pronto Todo mundo já almoçou Agora os Os caras vão lavar a louça Eu assei a carne Então tô livre Então Eles não fizeram nada Eu tenho que lavar a louça E a mulherada só manda Só manda E eles obedecem E o Daniel chora Vamos pra praia Vamos lá pra praia Vê ó Olha lá Só aqui no blue né? No blue No blue No blue Em vilência vem pra praia Começa aqui Tem que ficar frio Nublado Tá valendo Tá valendo Vamos ver a praia Tá valendo Tá valendo Vê ó 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 Música 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 Então vamos continuar vendo nada que é legal, a gente não gasta nada também né, bom que a gente não gasta nada então Ninguém come sorvete, ninguém come churros, não gasta nada, é só passear Todo mundo parceiro O Daniel fazendo festa na Cosa Lu Esse aí é dado, esse é dado e nós vamos seguir, vamos ver se a gente acha alguma coisa legal por nós